Olha o Berg tentou o domínio, olha a sobra do Bibi, vamos ver o Bibi, foi pra dentro da área, por cima do goleiro, goooooooool! Do Ipiranga Bibi, número 11, olha a festa da torcida, recebeu na frente, partiu com velocidade e botou por cima do goleiro, fazendo 3 a 0 pro time do Ipiranga, aí o Bibi, o artilheiro do jogo, o segundo dele, Ipiranga 3, Palmares 0. O Bibi, autorizou o árbitro da cobrança, Bibi foi pra bola, correu o Bibi, bateu, é gol! Goooooool! Ipiranga! Bibi foi pra bola, correu o Bibi, bateu, é gol! Bibi foi pra bola, bateu de pé direito, é gol! É gol! É gol! Bibi foi pra bola, bateu de pé direito, é gol! Bibi foi pra bola, lembra do Marcos, tá pegando o Bibi, bateu de pé direito, é gol! Bibi foi pra bola, bateu de pé direito, é gol! Gol! Bibi número 11 No Ipiranga Depois do toque do Fabinho Bibi chegou, botou pra dentro Um desvio sensacional do Fabinho E o gol do Bibi empatando o jogo 1x1 E o gol do Bibi empatando o jogo 1x1 E o gol do Bibi empatando o jogo 1x1 E o gol do Bibi empatando o jogo 1x1 E o gol do Bibi empatando o jogo 1x1 E o gol do Bibi empatando o jogo 1x1 E o gol do Bibi empatando o jogo 1x1 E o gol do Bibi empatando o jogo 1x1 E o gol do Bibi empatando o jogo 1x1 E o gol do Bibi empatando o jogo 1x1 E o gol do Bibi empatando o jogo 1x1 E o gol do Bibi empatando o jogo 1x1 E o gol do Bibi empatando o jogo 1x1 E o gol do Bibi empatando o jogo 1x1 E o gol do Bibi empatando o jogo 1x1 E o gol do Bibi empatando o jogo 1x1 Obrigado. 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 Bibi, camisa número 11. No comecinho do jogo, 1 minuto e 40 segundos, Bibi abre o placar. E a torcida do River Plate comemora. River 1, confiança 0, no lance rápido. A jogada começou com o Coringa. E o Bibi entrou bem, veja. O baixinho dominou, ele é rápido. Quando o zagueirão Clebão tentou, meu amigo, ele colocou no fundo da... A presença do Marcelinho, chega bem o Marcelinho, vai descendo o América com muito perigo. Botou na área, passou para o Jociclay, vai fazer o América batida. Gol! É do América! Bibi, número 11. Aos 3 minutos, num contra-ataque mortal, Marcelinho passou de passagem pelo Índio. O Bibi só chegou e mandou do canto do goleiro. Levantamento. Marcelinho domina, gira. Bola na área. Atenção, vem o América, refaz, entrou! Gol! O gol! É do Mecão, orgulho do Rio Grande do Norte, no Iberêzão. Bibi, Bibi! Um toquinho! Agora ficou perigo, hein? Bibi pediu. Olha a bola perigosa, lá vem Bibi, entrou nada, Fábio Júnior. Bibi, quando ele tentou, bateu. Gol! Gol do River Plate, ele, Bibi! Dez minutos no segundo tempo. Houve um cochilo do bloco defensivo, observe. O Bibi chegou, ele bateu o restinho, deve ter tocado em alguém. Olha, foi direto para o gol. Empata o jogo, o time do River. Numa bobeira danada de todo o bloco defensivo do time... E aí, olha... Tchau,astião! Numa boba... E aí, olha! O que é isso?